Um curso norte-americano chegou em Ribeirão e trouxe temas relacionados ao dia a dia infantil. O treinamento faz parte de um congresso de pediatria que acontece até o dia 26 de novembro. O objetivo é capacitar médicos e enfermeiros para o atendimento de crianças vítimas de trauma ou em situações emergenciais. Serve para atualizar os pediatras, os residentes ou quem tem interesse em pediatria no atendimento de crianças em parada cardíaca, que precisam realmente de algo rápido na emergência. O nosso grande objetivo é que essas crianças que nós estamos atendendo hoje cheguem aos 100 anos com saúde, com qualidade de vida. E então a gente está se atualizando para o bem dessas crianças.